E Zag Games, os melhores jogos para o seu Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One, todos em mídia digital. E usando o cupom BRUNELLI você tem desconto na sua compra. O link tá na descrição. É isso aí, rapaziada. Como vocês viram, o Brunelli voltou ao Brasil. Depois de jogar pelo Santos, Paris Saint-Germain e Guanzo Evergrande e atualmente estar treinando a seleção argentina, chegamos ao quarto clube da carreira voltando ao Brasil. Vamos jogar pelo Cruzeiro, rapaziada. Vocês sabiam há algum tempo, principalmente quem acompanhava as lives que a gente jogaria no Cruzeiro, né? Porque eu tava fazendo live com o Atlético Mineiro, então eu decidi trazer a série com o Cruzeiro aqui pra vocês. Beleza? Essa aqui eu acho que vai ser a última temporada. Se não for a última, vai ter mais uma porque a gente tá em 2022, o ano da Copa do Mundo com a seleção argentina. Então provavelmente a gente não consiga ganhar tudo com o Cruzeiro. Então a gente vai ter que ficar uma ou duas temporadas aqui no Clube de Minas. Então conto muito com o apoio de vocês deixando aquele like monstro aqui na série de Master League com o Cruzeiro, rapaziada. Vai ser legal demais jogar aqui no Clube do Cruzeiro. Eu tô muito ansioso pra essa série, tipo, muito mesmo, rapaziada. Então conto muito com o apoio de vocês deixando o like monstro aí, rapaziada. Se for novo, não se esquece, seja muito bem-vindo. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sininho das notificações pra não perder nada, porque tem vídeo novo aqui todo dia. E hoje é dia 26, tô gravando esse vídeo no dia 26, vai falar pra vocês no dia 27. Dia 1º vai ter novidade aqui envolvendo o Brunelão que vocês vão gostar muito, tenho certeza absoluta. Então me segue no Instagram aqui, ó, pra quando rolar novidade vocês serem os primeiros a saberem. Fechou, molecada? E se você quiser uma camisa do seu Clube de Coração, tipo, essa daqui do Barça, que eu tô usando top, 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 LJ Import, lógico, é patrocinador do canal, o link do Instagram dele está na descrição. Se tem por cento de confiança, pode ir lá conferir os depoimentos, se você quiser. E pode comprar sua camisa, só que fala que veio pelo Brunelão, beleza? Que vocês vão ao moral demais aqui pro canal, fechou? Game tá na tela, rapaziada. Estamos no dia 1º de janeiro, é bom ressaltar. O 1º de janeiro de 2022, mano, o ano da Copa do Mundo. E antes de eu avançar aqui, eu não sei se a Copa do Brasil aqui no PES, ela te dá uma classificação pra Libertadores. Por quê? Antes de eu avançar aqui, eu não podia mostrar pra vocês no episódio passado da Master League, né? Antes de eu avançar pra essa temporada, eu fui conferir como é que tava o Cruzeiro na Copa do Brasil, no Brasileirão, né? Na Libertadores, o Cruzeiro tinha sido eliminado nas quartas, ou foi nas semis, se eu não me engano. No Brasileiro, o Cruzeiro ficou em 11º colocado, ou foi 12º, alguma coisa assim. Só que foi campeão da Copa do Brasil. Então, eu não sei se a gente tá classificado pra Libertadores aqui de 2022. Vamos dar uma olhada? A gente pega o Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. É, ó, não tem nada de Libertadores. Ah, tem sim, tem sim. Então, a Copa do Brasil realmente dá uma vaga pra Libertadores. Show de bola, molecada. Então, a gente tá na Libertadores desse ano de 2022. Acho que agora, antes de mais nada, rapaziada, a gente tem que conhecer o nosso elenco, né, mano? Informações do time, jogadores, vamos conhecer aqui o nosso elenco. Olha só, mano, vamos começar aqui pelo gol. Temos ele, além da Fábio, 42 anos, não vai se aposentar, tem uma função de ídolo no clube. 78 de overall, vai ser o nosso goleiro titular com certeza, rapaziada. Já deixem aí nos comentários um goleiro reserva pro Fábio, porque o Fábio vai ser titular. Fechou? Temos aqui também esse Mihill aqui, mano, 40 anos, 70 de overall, o país de Gales, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Temos aqui o Godart, 66 de overall, da Bélgica. 24 anos, 66 de overall. Não, então deixem aí um goleiro ou dois aí pra gente contratar pra ser reserva do Fábio, tá? Lembrando, galera, estamos em 2022. Os jogadores jovens, promessas do começo aqui de 2017 e 2018, não são mais promessas, tá bom? Então eles já são caros. Aqui a nossa defesa, a gente tem o Fabrício Bruno, brasileiro de 26 anos, vai ser o zagueiro titular, junto com aqui o Gustavo Risse, né, que tem 80 de overall e 24 anos também. Show de bola. Temos um terceiro zagueiro aqui, que é o Murilo, né, 79 de overall e 25 anos. Show de bola. E temos esse Kaká, que tem 71 de overall e 23 anos. Então deixem nos comentários também um zagueiro pra fazer o quarteto aqui de zaga do Cruzeiro. Fechou, molecada? Temos aqui o... quem? O Darmian, nossa, italiano, que é do Manchester United, mano. Caraca, a gente tem o Darmian aqui, mano, 33 anos, 75 de overall. Ó, baseado, ele tá aqui, provavelmente eu coloque ele pra vender, mas não fui eu que contratei não, tá bom? Temos aqui o Balenciaga, espanhol aí, 34 anos, 72 de overall. O Cruzeiro investiu pesado nas laterais esquerdas, né, mano? Dois laterais europeus, um italiano e um espanhol. Caraca, mano. Aí temos aqui o Egídio. Pichinimão! Egídio, 66 de overall, 36 anos, né, não vai dar mais pra ficar aqui no Cruzeiro. Na lateral direita a gente tem o Orejuela, rapaziada, o Orejuela, né? 75 de overall e 27 anos. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aí, já pedir pra vocês deixarem um ou dois goleiros. Deixem também um ou dois zagueiros pra gente contratar. Rapaziada, eu acho que o Darmian vai ficar no time, mano. Não sei. Então deixem um ou dois laterais esquerdos e também um ou dois laterais direitos, fechou? A gente tem aqui o Lucas Romero, 77 de overall, argentino, 28 anos. Acho que ainda dá um gás aqui pro time. Temos esse Nonoka, eu não sei quem é, me desculpem, 24 anos, 76 de overall. Uma boa idade aí, brasileiro também o Nonoka. Temos aqui o Jadson, 29 anos, 76 de overall. Acho que já pode ir embora do clube. Temos aqui agora os MLGs. Temos o Lucas Silva, 74 de overall com 29 anos. Acho que não dá mais, rapaziada. Mas a gente tenta usar. Temos aqui o Rodriguinho, 34 anos, 75 de overall. Ele vale uma grana? É, acho que dá pra vender ele bonito, rapaziada. Temos aqui também o Robinho, 35 anos, 72 de overall. É, os meia-atacantes a gente tá bem mal. Rodriguinho e Robinho já estão muito velhos, né? E temos aqui o Marquinho e o Gabriel também, que não dá não. 72 de overall, 32 anos, acho que não vira. Então, rapaziada, volante acho que a gente tá bem, né? A gente fica com o Lucas Romero e o Jadson. Não, o Lucas Romero e o Nonoka, acho que tá bom. Vou vender o Jadson. Então vocês, volante acho que não precisa comentar. MLG vocês deixem aí uns dois pra mim também. Meia-atacante também me deixem uns dois, porque Rodriguinho, Robinho e Marquinhos e Gabriel vão vender tudo. Aqui na ponta esquerda a gente tem esse David aqui, de 27 anos, 76 de overall. Acho que dá pra usar. Temos o Raniel, 26, 77 de overall. Raniel é promessa do Cruzeiro. Era promessa, né? Porque agora aqui ele já tá com 26 anos. Acho que dá pra usar, rapaziada. Mas ele é segundo atacante. A gente tem que encaixar ele no time. E por último temos o Sasaki, de 74 de overall e 28 anos. Não, rapaziada. Esse aqui, basicamente, é o nosso elenco. Temos 21 jogadores aqui no Cruzeiro. Bom, o que nós precisamos ver aqui? As missões, rapaziada. Tá, o proprietário quer que a gente chegue a sexto colocado ou superior, né? No Campeonato Brasileiro. Fechou. Pode deixar comigo. Carreira do técnico? Não, esse aqui não é não. É aqui, ó. Gerenciamento, plano de jogo, rapaziada. Aqui tá com... É, tá com a formação do clube antigo, né? Mas eu não vou deixar assim, não. Até posso deixar, né, rapaziada. Mas acho que não vai virar, não. Vou deixar aqui o Nonoc... Não, vou colocar o Jadson de... Não, o Jadson não, mano. Cadê o... Tá faltando um cara aqui, o outro volantão, rapaziada. Aqui, ó. O Lucas Romero, pô. Aí a gente deixa Fabrício e Gustavo aqui. Darmi, aí, coloca o Orejuela, beleza. Aqui ficou o Lucas Romero. Aqui eu vou deixar o Lucas Silva por enquanto. Rodriguinho. E aqui ele é meio atacante, né, rapaziada. O Raniel, a gente não tem centroavante, mano. Aqui a gente tem que colocar o Sassá. Tira aqui o Raniel. Coloca, na verdade, o Raniel, ó. Deixa ele aqui de segundo atacante. Olha o Team Spirit, mano. 28. Você tá maluco. Só pega o time assim, mano. Deixa o David aqui de ponta esquerda. Show de bola, rapaziada. Nossa, o time tá muito ruim, mano. Na questão do Team Spirit. Team Spirit, vocês estão ligados que é o essencial, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Se algum jogador que eu coloque no time, melhora o Team Spirit, né? Vamos ver se Murilo aqui se melhora um pouquinho o Team Spirit. Não. O Kaká também não. O Egídio melhora um pouco? Melhora, mas é só um só. Não vou colocar o Egídio, não. Nem o Balinho de Águia. O Jadson não melhora. A Nonoca não melhora. O Robinho melhora um pouco, hein, rapaziada. Vou deixar o Robinho, então. E o Marquinhos Gabriel melhora também? Não. É, rapaziada. Um por um. Deixa o Rodriguinho mesmo. Deixa eu ver se alguém aqui de capitão dá uma sacudida nesse time. E a gente não tem jogador inteligente, mano. Opa, o capitão vai ser o Fábio. Show de bola. Bola longa, rapaziada. Por enquanto bate o Lucas Silva. De perto bate o, por enquanto, o Raniel. O segundo cobrador de falta deixa o David. Cobrança de escanteio pela esquerda. O Raniel bate com qual perna? O Raniel, ele tem quanto? Ele tem um 84, mano. Então vai bater escanteio ou não? Deixa aqui o Davi bater. Isso, o Davi bate pela direita. A gente coloca o Darmian mesmo. Ele tem que ser um cara canhoto. Pênaltis. Raniel, rapaziada. Acho que o Raniel vai ser o grande craque aqui do nosso time. Estou sentindo isso, mano. E aqui a gente coloca esses aqui. Fechou? Não, tira o Romero. Deixa o Sassá. Fechou, rapaziada. O Raniel de centroavante fica com quanto? Ele fica com 73, né? Então acho que não vira muito deixar ele de centroavante não, rapaziada. Bom, show de bola, velho. Esse é o nosso time. A gente precisa contratar, velho. Urgentemente. Tem que vender esse goleiro. A gente vai ter que ir atrás de reforços aí. Urgentemente, molecada. Estou só arrumando um banco aqui para ficar legal, né? Nossa, é muito pouco jogador, mano. Mas a gente pegou o Guanzu numa situação pior do que o Cruzeiro, eu acho, né? Ou até que não. Mas a gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui com essa equipe, rapaziada. Mas o Brunelli gosta aí do desafio, né? Então, show de bola aqui. Deixa eu só deixar o time mais ou menos aqui, ó. Isso, rapaziada. Deixa os atacantes juntos. O meio campo dá uma separadinha aqui. Recou o volante. Fechou, mano. Então, por enquanto, esse aqui é o nosso time. Fechou? Bom, agora eu vou fazer a lista de dispensas, rapaziada. Temos o Fábio aqui. O Fábio eu não vou vender. Temos esse maluco aqui, que esse aqui eu vou vender com certeza. Esse aqui também eu vou vender com certeza. Fabrício. A multa risória dele é boa, hein? Esses dois aqui ficam. Murilo também. O Kaká pode ir embora. Fechou? Darme. Eu não quero vender o Darme, mano. Eu acho que eu quero deixar ele no time. Mas o Balenciaga eu vou vender. O Egídio também, né, rapaziada? Vou vender o Egídio. O Orejuela, não. Lucas Romero também não vou vender. Não, Noca também não. O Jadson sim. O Jadson eu vou vender. O Lucas Silva também vou vender. Ele tem uma ponta de decisória até que é altinha, né? Rodriguinho, vou vender com certeza. Robinho também vou vender, rapaziada. Marquinhos Gabriel pode ir embora também. David, não. David fica. Raniel também. E o Sassá, rapaziada. Sassá está com quantos anos mesmo? 28 com 74 de overall. É, rapaziada. Sassá não vai virar não. Então, vocês comentem. Goleiro, zagueiro, lateral esquerdo e direito. Volante não precisa. MLG, meia atacante, ponto esquerda, ponta direita e centroavante. Aí, vocês vão ter trabalho aí deixando os jogadores pra gente. Lembrando que, ó, eu estou com 88 milhões de reais e 13 milhões de salário. Ó, lembrando que a gente tem um time de juniores aqui, rapaziada. Ó, o Claudio Bravo está aqui. A gente pode contratar. Roberto Gimenez. Ó, tem o Naldo aqui. Então, deixe nos comentários quais desses jogadores aqui do time de juniores vocês querem que eu pegue, beleza? Ó, tem o Naldo. Kerri, o Mercado. Esse aqui também não. O Pavone. Ó, o Diego Tardelli. É o Arabe. Elbeck, Alain. O Eliton Paulista. Cota e a Vale. Deixa eu ver aqui por pontuação quais são os melhores. Ó, a gente tem um Ponce. Acho que seria válido a gente pegar o Naldo, hein, mano? Eu acho que o Naldo seria o melhor aqui para o nosso clube. Mas, enfim, vocês deixem nos comentários quem vocês querem que eu contrate, beleza? Estava mexendo aqui na nossa lista de transferência, né, rapaziada? Os jogadores, como é que chama mesmo? Jogadores listados. E deixei aqui só os jogadores que a gente poderia possivelmente contratar. Mas aqui está o maior objetivo da minha temporada. É trazer o Andrés Pereira aqui para o Cruzeiro, mano. O problema é que ele tem um salário de 39 milhões. E ele está valendo 157. Então trazer esse moleque é bem impossível, né, mano? Porque ele não tem muita recisória e eu transformei ele num monstro. Será que o Paris Saint-Germain empresta ele para a gente? Empresta ele numa boa, né? Numa boa porque, caraca, quanta grana em Paris Saint-Germain. Vou tentar um empréstimo dele aqui por 39 milhões. Mas, óbvio que eu vou tentar abaixar muito mais esse empréstimo. E também a gente vai dar uma olhada aqui, rapaziada. No jogador essencial, né, mano? A gente precisa procurar um jogador inteligente ou criador de jogados. Acho que é criador de jogadas. Inteligente a gente pode trazer o Iniesta, mano. Ah, não. Iniesta não, velho. Eu não estou mais no Guanzu, não. Vamos ver quem tem aqui mais. Não, está listo que a gente não vai trazer. Esse Pereira é o argentino, né? Tem o Pãozueiro também. O Robinho aqui. O Robinho é muito caro. O salário dele extrapola, né? Tem o Marlos aqui, rapaziada. Também é caro pra caramba. Tem o Paredes aqui. Ah, vai se aposentar o Paredes, né, rapaziada? Por multa recisória, a gente poderia trazer o Azaré, mas vai se aposentar. Não, o Kedina não vai se aposentar também, mas também não dá, rapaziada. O Pãozueiro, 46 milhões. É, mas aí teria que deixar ele de titular o tempo todo, né, rapaziada? Até que daria certo aí a contratação do Pãozueiro. Era só abaixar a multa recisória dele aqui, ó. 100% de chance. Se a gente poderia até abaixar esse valor aqui, porque vocês estão negados que dá certo, né? Mas, enfim. Tem o Filipe Coutinho, mano. Já pensou no Coutinho no Cruzeiro? Seria maravilhoso. Parecia no Germão, vocês emprestam? Não, né? Beleza. Quem mais aqui, rapaziada? O Robinho não vai virar. Lavezzi também não dá. E tem o Parel. O Parel diz não dá. É, rapaziada. Acho que a gente vai acabar ficando sem esse jogador aí inteligente, né? Vamos ver o criador de jogadas que a gente tem aqui. Tem o Fabinho, mano. Hum, o Fabinho seria interessante, né? Tem o Gervinho aqui. Não, o Gervinho eu não vou contratar, não, mano. Você tá maluco? Tem poucos, né, velho? Ô, tem o Iguaim, rapaziada. É um argentino. Poderia muito bem jogar no Brasil. O problema é que o salário dele é 50 milhões de reais, né? Vamos ver por multa recisória se tem algum aí de boinha. Tem esse Gyunchi. Ah, não. 30 anos eu não vou pagar, não. Gervinho é o Juan Mata, mano. É, não. Vou trazer, não. O William. Seria interessante o William também, rapaziada. E a Guaspas não vai se aposentar. Mano, o Iguaim. Será que a gente não consegue o empréstimo do Iguaim? Seria top, rapaziada. Já pensou? Iguaim aqui no Cruzeiro. Vamos tentar, mano. Ele é argentino aí. Tá de boa, moscando no mercado. O que a gente vai ver também é quem... Os jogadores criados. Quem são esses criados, rapaziada? Ah, tá. Esses jogadores aqui é o Brunelli Júnior, mano. Eu queria muito conseguir editar ele, mas eu não consigo. Vamos ver aqui em outros. Outros são os jogadores aqui que... Não tem clube, mas tem que pagar pra algum clube pra trazer... Ah, o Ronaldo Fenômeno. Seria legal trazer o Ronaldo pra cá, né, rapaziada? Pô, o Ronaldo jogou no Cruzeiro. Ó, o Nenê tá com 81 de overall, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver os jogadores livres. Vamos ver os jogadores livres. Olha, quem tem de bom aqui que a gente pode trazer? Acho que ninguém, rapaziada. Ó, o Dormizzi. Tony Lato. Esse Carlos Eduardo aqui, não. Não quero, não. Lamelo, ó. Tá... Não, ele... Ah, ele vai ficar livre porque o contrato dele vai acabar. Entendi. O contrato dele acaba no mês 8, parece. Mas nenhum jogador interessante. Esse Moreno aqui, quem é? É Paraguai, eu não conheço, mano. É, não tem uns jogadores muito bons, não. Esse Wendel, parece brasileiro, é. Mas não tem a Real Face, então não quero. Ó, o Tevez. Eu tava vendo o Tevez agora ali. Ele vai ficar... O contrato dele vai acabar, rapaziada. Já dá pra negociar diretamente com ele. Mas ele não quer vir pro Cruzeiro. Então vai se ferrar, Tevez. Ó, André Luiz. Quem é esse André Luiz? Mano, eu não conheço. É, só jogador ruim, rapaziada. Jogadores que estão aí para serem emprestados. Ninguém que eu tenha interesse, né, mano? É, o Tevez tá pra ser emprestado. Vocês emprestam ele pra mim por quanto, mano? 15 milhão, mano? Éder. Quem é esse Éder, mano? Eu não conheço. Giroud. É, nenhum jogador muito, muito bom, né, rapaziada? Nenhum que dê pra gente pegar por empréstimo aí e seja muito legal. E quem os times colocaram pra vender? É, nenhum que eu possa contratar, né, rapaziada? João Mário eu acho que não, Semedo também não, Otero, colombiano, acho que não vira, rapaziada. O Lamela daria pra contratar, hein, mano? Fácil. Ué, peraí. Aqui, ó, transferência. Ah, tá, não dá. Beleza. É, tem esse Pepe aqui, não sei. Ó, do Grêmio, rapaziada. 78 de overall, 25 anos, é uma boa, hein, mano? Mas é um valor meio carinho, Arthur Gomes, quem sabe? Ó, Arthur Gomes do Santos, tá pra ser vendido aí, 78 de overall. É uma grana bacana, hein, mano? É um jogador bacana. Eu vou adicionar ele aqui e vocês deixem nos comentários, fechou? Eu acho que é isso, mano. Se eu deixei passar algum jogador aqui que vocês achem legal de contratar, vocês me falem, fechou? É isso, mano. Acho que, no mais, é isso aí, rapaziada. Acho que não tem mais muito o que ver, não, né, clã? Aqui é pra gente avançar aqui o gerenciamento do time plano. Eu já arrumei aqui, mais ou menos, como que eu quero o time. Tem que fazer aqui o treino. Ah, tá. Vou mexer aqui nos treinos e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Aí, rapaziada, arrumei aqui, ó, os treinamentos. Se vocês tiverem alguma dica, qualquer coisa que quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade, beleza? Arrumei aqui o treino também do time de juniores, tá, rapaziada? Mais uma vez, alguma dica, comentário, vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Tem aqui também o treino de habilidade, rapaziada. Eu gosto de colocar aqui, ó, o liderança, né? Quem a gente pode treinar liderança? O Darmy, o Lucas, o Romero e o Jadson. Mas vou colocar no Romero, porque desses três, o mais... Pode ser que eu venha dos três, mas o que eu gostaria de segurar seria o Romero em primeiro lugar, e em segundo, o Darmy e o Jadson eu quero vender, beleza? O que mais tem aqui pra gente ver, rapaziada? Em treino, já fiz tudo. Plano de jogo vocês já viram. Negociações a gente já foi. Seleção aqui não é agora. Número de jogadores tá aí, rapaziada. Quem quiser falar alguma coisa também, o Rodriguinho não é a 10, ele é a 23. Esse Gustavo Rossi aqui eu vou deixar com a 3 por enquanto, porque o Rodriguinho não é o camisa 10 do Cruzeiro. Ele é a 20... Se ele não for a 23, ele é alguma coisa próximo disso, tá bom? É o Marquinhos Gabriel, não sei que camisa que ele usa. Enfim, alguma... Não, a sobrenumeração a gente mexe depois, tá bom, rapaziada? Depois a gente mexe nisso. Acho que foi tudo, rapaziada. No próximo episódio a gente faz as negociações. Teremos o anúncio do melhor jogador do mundo, que eu acho que vai ser o Peter Crouch. E basicamente é isso, rapaziada. Tá tudo certo, mano. Finanças aqui, deixa eu ver como é que tá. Tá tudo certinho. Vamos aproveitar agora, galera, pra gente ver como é que o Guanzu ficou, né? Como é que a gente deixou o time lá. Vamos ver como é que eles estão, ó. Guanzu, plano de jogo. Vamos ver como é que eles se montaram. Caraca, eles fizeram um time muito, muito merda, velho. Mas enfim, rapaziada, eu acho que é isso, mano. Deixa eu ver aqui também em que posição o Cruzeiro está aqui nos clubes. Estamos em... Estamos na posição 61 ali, rapaziada. Tá bom, galera. Eu acho que no mais é isso, mano. Eu vou deixar aberto aí pra vocês comentarem, deixarem opiniões, dicas e o que mais vocês quiserem comentar, beleza? Então, mas é isso, molecada. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo indo pro Cruzeiro, porque cada um pede um time, né? Então, obviamente, quem falou vai pro Cruzeiro vai gostar e quem falou vai pra tal time não vai gostar. Só posso pedir desculpa e... Bom, se você não gostou da escolha do time, não precisa assistir a série, beleza? Mas se você quiser acompanhar a série, você vai ser muito bem recebido. E eu vou agradecer todos os dias por você estar aqui. Acompanhando a série com o Cruzeiro. Então, só bora aí nessa nova jornada com o Cruzeiro. Tabuloso, rapaziada. Conto muito com o apoio de vocês, deixando o like monstro. Porque ajuda muito na divulgação do vídeo da série do canal, tá bom? É bem importante. Se for novo, deixa sua inscrição aí, né, mano? E ativa o sininho das notificações, que tem vídeos novos aqui todos os dias. E o mais importante é que vocês me sigam no Instagram, que tá aqui, ó, tá? Ele passa bem aqui, assim, ó. Que é a roupa BrunaNK3, tá? A única rede social que eu uso e é por lá que eu vou anunciar umas novidades em breve, tá bom, rapaziada? No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, eu falo até a próxima. Eu fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho